O trânsito está bastante complicado aqui no bairro da Compensa, como a gente pode ver. Outras forças sindicais também se manifestaram nesse dia 28 de abril. No caso dos bancos, a adesão à greve geral foi aprovada por unanimidade. Fomos acionados por alguns rodoviários que não querem aderir ao movimento e estavam sendo impedidos por membros de uma central sindical. A mobilização se concentra aqui na Praça do Congresso, no centro da cidade.